Eu bem sei que adivinhava Quantas vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Você é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queixosa Você é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez tive o desejo De provar o mel de um beijo Da boquinha de você Lá no trio da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo de um pelo inteiro Lá no trio da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo de um pelo inteiro Mas o destino é traiçoeiro E me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade E deixando só saudade No meu pobre coração Foi-se embora pra cidade E deixando só saudade No meu pobre coração Certa vez tive o desejo De provar o mel de um beijo Da boquinha de você Música Lá no trio da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo de um pé do inteiro Quando eu passo a encruzilhada Ainda visto o pé de pé Música Ainda canta um passarinho Fico a me lembrar sozinho Aquele dia com você Música Ainda canta um passarinho Fico a me lembrar sozinho Aquele dia com você Música 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 Música